Você já teve algum sonho frustrado, alguma coisa que você queria realizar? Isso aconteceu na vida de Davi. Davi chegou à conclusão, quando constrói o seu palácio, dizendo eu tenho uma casa para morar e Deus não tem. Então ele faz um projeto lindo para construir o templo do Senhor, mas Deus fala para ele, Davi, tua mão está suja de sangue, cara, você foi um guerreiro, você não vai construir o templo, mas o teu filho vai. E aí 1 Crônicas 28, verso 10 diz, você deve compreender que o Senhor o escolheu, Davi falando para Salomão, para construir o seu santo templo, portanto, seja forte e mãos à obra. Davi ficou frustrado porque não pôde fazer o que ele queria? Lógico que não, os planos de Deus são melhores, ele agradece a Deus dizendo obrigado Senhor, porque tu escolheste um descendente meu para construir o teu templo. que você possa ser forte, corajoso e não ficar de mimimi, às vezes quando um sonho, alguma coisa não acontece. Papai do céu está no controle, se não é para você fazer, parte para outra, porque ele vai estar contigo.